O que acha você, telespectador, que faz lotar os consultórios de psicologia e de psiquiatria em todo o país, em quase todas as nações? Serão resquícios da pandemia? Do estresse moderno? Do emprego? Da reação violenta nas cidades urbanas? Nada disso. O que faz com que pessoas adultas tenham que procurar consultório de psicologia e de psiquiatria são os traumas de infância. Esses são campeões em fazer com que a pessoa tenha graves problemas de relacionamento, até de violência, de estresse e tudo mais, porque esses são perenes, às vezes, na vida de um cidadão, de uma pessoa qualquer, qualquer, seja do sexo masculino, feminino, não importa. Então, preste muita atenção. Cuide das crianças, do psicológico delas na infância, para não termos muito adultos doentes, porque é lá, na infância, que se faz uma pessoa equilibrada. Olho no olho. Tem gente, por exemplo, que tem graves problemas que ninguém sabe explicar. Eu tenho um amigo, por exemplo, que não pode ver ou falar em banana. Acreditam nisso? Ele fica suando frio, ele sai do lugar. Se servirem uma banana para ele no restaurante, ele se sente mal ao ponto de ir no toalete. Sabe-se lá o que aconteceu com ele. Então, nós não podemos brincar com o psicológico das crianças, forçá-las a alguma coisa e, principalmente, fique de olho, porque é em casa que se tem o maior número de pessoas que são assediadas e sexualmente danificadas para o resto da vida. Tchau, tchau.